Música A estação de monta dos cavalos está na reta final e grande parte das éguas está no período de gestação. Alguns cuidados são necessários nesse processo final e a repórter Kali Rodrigues conversou sobre este assunto com uma médica veterinária. Confira aí. Os cuidados com os cavalos são vários. Quando se trata das éguas que estão em gestação não é diferente. O acompanhamento alimentar da mãe faz toda a diferença para o feto. O que acontece nos três primeiros meses da gestação está ocorrendo a programação fetal, ou seja, está havendo a ligação dos genes que foram herdados, a ativação genética dos genes que foram herdados tanto do pai quanto da mãe. Então para que a gente possa garantir um sucesso no acasalamento é fundamental que essas éguas estejam sendo bem nutridas desde o primeiro mês da gestação, desde os primeiros dias. Os criadores buscam a cada dia alternativas alimentares e tecnologias que possam aumentar o desempenho e o bem-estar de seu animal. Um equino disposto, produtivo e saudável é resultado de uma boa alimentação. O que a gente está explicando aqui é exatamente a nutrigenômica. Por quê? Porque essa programação fetal, para que ela ocorra da melhor maneira possível, ela é dependente de nutrientes. Então às vezes para você ativar ou desativar algum gene para que ele venha a ter uma característica que foi herdada do pai ou da mãe, ele precisa de algum nutriente específico, às vezes um micromineral. Então é fundamental que essas éguas estejam disponíveis na dieta dela todos os nutrientes necessários. Do meio da gestação para o fim, a demanda da égua ainda é maior. Ração com valor alto de proteína, volumoso de boa qualidade e fornecimento de minerais devem ser disponibilizados com toda atenção. Além, é claro, de água à vontade para os animais, o que estimula a produção de leite das fêmeas. Vão estar se formando as células, a gente vai estar tendo a formação dos músculos, das articulações, dos tendões, dos órgãos. Então tudo isso é muito dependente de nutrientes e é fundamental que as éguas estejam sim bem nutridas. E não é em quantidade, e sim em disponibilidade desses nutrientes na dieta. De Campo Grande, Caile Rodrigues.